Economizar e ainda manter uma dieta saudável é o que muita gente deseja, não é mesmo? E a principal dica é consumir os produtos de época, que chegam a ser vendidos pela metade do preço. É o que a gente confere agora na reportagem de José Porto. Com o fim do período de seca e a chegada das chuvas, com a primavera, a produção de alguns alimentos melhora e com isso a oferta é maior, provocando queda nos preços. O consumidor precisa ficar atento para economizar nessa época do ano, mantendo uma alimentação ainda mais saudável. Os produtos de época já estão pelo menos 50% mais baratos. E a partir da semana que vem, por exemplo, esses preços mais em conta já estarão disponíveis nos supermercados. Quando fazemos uma comparação com alimentos tradicionais do brasileiro, como o tomate, que subiu mais de 30% e a batata inglesa 20%, temos a grande oferta de abobrinha, abóbora paulista e cabotiã, que nos reais estão em média 50% mais baratas. A caixa da abobrinha verde, por exemplo, com 17 quilos, chegou a 70 reais, agora caiu para 30 reais. O quiabo, o machixe e o giló também seguiram a mesma queda de preços. Hoje o poder aquisitivo das pessoas não está fácil, está bem complicado, então ela tem as opções de fugir para uma abobrinha, para uma laranja, para uma banana maçã, que ela está mais em conta. Vários produtos em conta com preço lembate. Já com as frutas, a situação é semelhante. A banana da terra e a nanica vêm de muito longe e já ficaram em média 30% mais caras. Uns oito anos para cá, dá muita ventania, no período do mês de agosto para setembro. E aí com isso, acabou a nossa produção de banana da terra. Por quê? Porque a nossa banana da terra, Santa Veaca, que é a mais consumida aqui, o caule dela dá muito fininho. Então com o vendaval, quebra, acaba com a produção. A dica é consumir mais laranja e outras frutas regionais que estão na safra e muito mais em conta. O abacate é um exemplo. De 160 reais, a caixa com 18 quilos caiu para 90 reais. Outra fruta, mas que consumida com a preparação de pratos, é o pequi, que nessa safra está mais em conta. Tem começado agora a produção e está no começo. E aí conforme vai aumentando a quantidade, a tendência é a oferta ser mais viável para todos, o preço mais em conta. Mas a principal saída para garantir melhores preços para hortifruti grangeiros na região é melhorar a produção local. Alguns permissionários no centro de distribuição estão, inclusive, patrocinando pequenos produtores para ter os produtos e abastecer o mercado. 80%, quase 85%, 90% bem fora do estado. Aqui, infelizmente, a produção do estado do Mato Grosso é baixíssima. Os produtores, eles não têm condições de produzir. A maioria dos permissionários que estão aqui, ele que acaba fazendo um trabalho que seria do estado, levar veneno, levar semente, ensinar, colocar a água para eles, para poder ter essa mercadoria dentro do Cerrado aqui em Cuiabá.